Os clássicos de todos os tempos, as músicas que marcaram época, Alfa Classics, Alfa Classics. E a nossa viagem no tempo agora pra recordar um grande sucesso de Michael Jackson. Esse trabalho é o que chamam de marco zero na carreira de Michael, porque em 1979 ele tava cansado de trabalhar com os irmãos do Jackson 5 e queria gravar um disco novo que fosse diferente de tudo que havia feito até então. Foi aí que ele ligou pra Quincy Jones pra saber se ele indicaria alguém, mas ele, Quincy Jones, se ofereceu pra essa tarefa. E foi aí que surgiu uma das maiores e mais bem-sucedidas parcerias da história da música. Michael finalmente encontrou alguém que levava a sério suas ideias e Quincy Jones se impressionou com a genialidade do cantor, que à época contava com apenas 20 anos de idade. Então a gente curte o primeiro trabalho desse encontro incrível com Michael Jackson, Off The Wall. E aí E aí E aí E aí